Saudações meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Meio Alô, sou o Caio Nobre, sim, bora pra mais um conteúdo de Mortal Kombat nesse canal delicioso? Sim, rapaz, no vídeo de hoje eu preciso mostrar pra vocês aqui, pessoal, alguns trajes únicos que nós conseguimos agora no Invasões Temporada 5 dos nossos queridos Kung Lao e Ren, são dois trajes titãs que aparecem lá no último capítulo do Armageddon, se eu bem me lembro, né? Na parte maligna, vamos dizer assim, do Shenzung, quando ele invoca os outros titãs pra poder enfrentar o Liu Kang, então nós podemos consegui-los agora jogando Invasões Eu lembro que esse traje do Ren, inclusive, que é o traje cabeludo dele, a gente conseguiu na temporada Criomante, só que a gente tinha que chegar no Elder God lá na Combate League pra poder conseguir Agora tá mais fácil, por assim dizer, basta a gente jogar o Invasões, eu vou mostrar direitinho aqui pra vocês, a gente vai conferir, na verdade, os detalhes de cada um desses trajes aqui Eu vou aproveitar pra poder mostrar o da Milena também, da Titã Passada, que a gente pega também a temática da temporada das tempestades, né? E pra quem não tenha terminado ainda o Invasões, eu mostro aqui onde vocês vão pegar pela primeira vez, porque a gente vai pegando as variações desses skins também, né? Cores diferentes, a Midrigen vai jogando Invasões Sejam todos muito bem-vindos, meus amigos, vocês curtem os nossos conteúdos por aqui, deixa o seu likezão aí, se inscreve no canal e ativa o sininho pra não ter notificação dos próximos vídeos É uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, se vocês não recebem os nossos vídeos, vocês estão ligados aí no esquema Acessem o nosso site camiolo.net e confiram os vídeos que publicamos ontem, mostrando todas as variantes da skin do Dark Raiden Que nós pegamos no Invasões, pelo menos todas as 8, né? E também o nosso vídeo com todas as pistas do Invasões na temporada 5 Poder desbloquear as passagens lá e pegar aqueles baús lá, os itens deles e tudo mais Então, vamos lá, meus amigos, cheguei aqui no modo de customização, deixa eu trocar minha tela aqui Pra poder ficar mais fácil da gente poder enxergar Começando pelo traje da Milena, que todo mundo aqui já conhece, todo mundo já tá ligado, né? Nós temos esse traje aqui, que é o traje titã da personagem, que nós pegamos aí na temporada passada Que foi a temporada da Caçadora, né? Onde nós derrotamos ela ali no final do Invasões e pegamos esse traje Nessa temporada das tempestades, galera, nós temos esses dois trajes aqui que nós conseguimos também pra personagem Que é o Circuito Imperial e também a Centelha Ampla Na verdade, são variantes desse traje titã dela, né? Então, todos esses dois aqui, a gente consegue pegando lá no laboratório do Shang Sabe aquele momento que a gente tá em cada uma das mesas que eles mandam a gente pra uma outra dimensão E a gente abre quatro baús diferentes? Pois é, então No caso aqui da Milena, em um desses momentos a gente vai pegar o Circuito Imperial E em outro a gente vai pegar essa Ordem da Escuridão aqui também Então é bem de buenas aí da gente conseguir E, dicas de passagem, essa variante desse traje dela aqui ficou muito, muito da hora Eu particularmente gostei pra caramba desse traje aqui, do jeito que ele ficou Eu já tinha curtido o traje da Titã na temporada passada Acho que foi um dos únicos que prestou na temporada da Caçadora E aqui agora eles trouxeram essa variação das Tempestades, que ficou bem legal Agora, vamos lá pros trajes aqui, os trajes chave, né? Desse vídeo, dessa temporada aqui, que são bem diferentes pra esses dois personagens Que é o nosso querido Rain Nós temos esse traje dele aqui cabeludo, que como eu disse Ele veio na temporada do Criomante, né? Só que eu não consegui chegar no Elder God, na combate ali pra poder pegar Agora aqui jogando invasões, a gente tem esse traje aqui pra poder coletar também, né? Que é o traje titã do personagem, que se eu bem me lembro, ele aparece lá do lado do Shinsung Ele cabeludo desse jeito Então nós temos aqui o traje do nosso querido Rain E o primeiro destes trajes aqui que eu consegui, pessoal Foi lá no laboratório do Shinsung Em um baú de chave ornamentada que a gente abre, né? A gente tem vários baús ali pra poder abrir nessa mesa específica E aí um deles, quando a gente abrir lá com a chave, nós vamos ter esse traje do Rain aqui E olha, esse traje do Rain, ele é espetacular, velho Meu Deus do céu, é muitos detalhes, assim São muitos detalhes, na verdade, desse traje aqui, saca? Com relação ao cajado ali, coisas diferentes que eles colocaram Essas placas, essa placa de metal nos ombros dele ali, nos braços e tudo Esses detalhes dos raios azuis ali na roupa dele também Pô, ele cabeluda assim, acho que ficou muito style pro personagem também, saca? Então eu curti pra caramba esse traje do Rain aqui Não tinha conseguido pegar ele na Combat League da temporada 3 Eu queria muito, mas tá aí, meus amigos Nós conseguimos pegá-lo agora na temporada do Invasões, na temporada 5 Eu não sei exatamente se tem outros Porque tem algumas coisinhas ainda pra poder desbloquear Ainda tem os itens de temporada também Da torre de temporada Que a gente consegue Então pode ser que a gente ainda desbloqueie mais algumas cores Se vocês tiverem mais, além dessas duas aqui Já deixa aqui embaixo nos comentários dizendo que vocês desbloquearam e tudo mais Beleza, pessoal? Então, vamos lá Partindo agora pro nosso querido Kung Lao Sim, que também recebeu um traje diferente, cara Bem diferentão mesmo, tá? Porque Dentre esses trajes que nós temos aqui pro personagem Além desse aqui que nós conseguimos no Santuário Nós temos esse aqui também Que a gente pega no Invasões Também abrindo um baú de chave ornamentada Lá no Laboratório do Shinsung Foi o primeiro traje que eu peguei dele E logo quando a gente começa o Laboratório do Sheng A gente vai se deparar com alguns baús lá que a gente consegue abrir Então a gente já vai conseguir um desses trajes dele aqui No caso, o que eu abri lá com a chave ornamentada No início do Lab do Sheng Foi esse daqui, ó Destruidor de Corações Foi bem no inicinho que eu consegui E aí depois eu fui desbloqueando Essas outras variantes aqui desse traje do personagem Que é o traje titã dele, cara Eu até dei uma conferidinha aqui No último capítulo lá do Armageddon e tal Se vocês olharem no lado do Shinsung Tem alguns frames bem específicos Que a gente vê o Kung Lao Utilizando esse traje aqui, cara E de fato Ele é muito, muito foda, cara Olha os detalhes disso aqui, mano As tatuagens no braço dele aqui, ó Nos dois braços, ó Eu acho que ficou bem da hora pro personagem As nuvens ali, nesses panos aqui Sobre os ombros dele Descendo aqui até mais ou menos o abdômen Os raios ali também A gente tem outras variações Se eu bem me lembro Na torre de temporada A gente tem mais uma variante desse traje aqui dele Saca? Então assim As contas ali, ó Na cintura Na mão Essas luvas dele aqui também A bota, mano Ele tá usando uma bota aqui Diferentona também Cara Eu achei que eles capricharam muito nesse traje Eu particularmente gostei pra caramba, tá? Não sei vocês Então Fica aí a dica, pessoal Pra quem não tiver terminado Invasões ainda 100% Porque Mesmo que você tenha terminado Pode ser que se você deixou pra trás algumas coisas Esse baú pode estar lá ainda A não ser que você seja como eu Que não aguenta Quando eu tenho uma determinada área lá no Invasões Cara Eu tenho que sair abrindo tudo Tenho que pegar tudo ali Antes de prosseguir pra próxima Eu não consigo, cara A não ser Que tenha alguma área bloqueada Que a gente precisa abrir Só depois que a gente vence o chefe da temporada Entende? Então É isso, meus amigos Fica aí a dica pra vocês De como vocês podem pegar Esse traje aqui do nosso querido Kung Lao O traje do Rain também Esse traje do cabelão aqui Que ele tem Ficou muito da hora E também essa variante da Milena Que na verdade Vocês vão acabar pegando mesmo Porque fica naquela outra dimensão Que a gente vai em cada um dos mapas ali Percorrendo o caminho principal mesmo Então não tem muito segredo não Esses aqui da chave ornamentada mesmo Que é bem legal Presta atenção Pra vocês não perderem ali Saca? Então é isso, meus amigos Espero que vocês tenham curtido aí Deixa aqui embaixo agora nos comentários Se vocês já tinham pegado Esses trajes aqui Se vocês ainda estão jogando invasões E vão passar pelo laboratório do Shang Já vão ficar de olho aí nesses baús Eu vou adorar ver os comentários De cada um de vocês E mais uma vez Não se esqueçam de deixar aquele likezão maroto aí Se inscrever no canal E ativar o sininho Pra não perder a notificação dos próximos vídeos Eu vou ficando por aqui Um beijão Pra todos vocês aí Até mais E fuemos, meus amigos Tchau 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 Tchau